Vem como subir lá em cima rapidinho e vão comprar um maconhão de 5? Não. 8h17, pessoal. Saí mais tarde hoje, deixei minha esposa no trabalho e procurei um lugar pra lavar o carro, né? Dar uma ducha no carro. O Belfort Rocha tá 3 dias sem água e não tem como lavar o carro. Cês acreditam, gente? Os lava-jatos daqui de Belfort Rocha estão somente aspirando os carros porque eles também estão sem água. A reserva deles também acabou. E eu não consegui lavar em casa. Por dentro eu consigo limpar, meu carro por dentro tá limpo. Mas por fora, meu irmão, é sujeira pura, é poeira, é barro no pneu. Tá sujo, tá sujo de verdade. Eu não gosto de trabalhar com carro assim, só que eu não tenho muita coisa pra fazer, cara. Eu vou... Eu parei ali, né? Deixei minha esposa. Falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Aí liguei o aplicativo, tocou uma corrida. Barra da Tijuca, R$ 88,00. 1h40. Falei, ah, vou lá fazer essa corrida, gente. Eu garrei aqui, tô indo lá fazer. Tá, Abelardo Bueno lá em barra. Tô até com medo de chegar lá depois pegar outro e tomar uma nota baixa. Mas eu vou fazer. Vou fazer essa corridinha aqui. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, valeu? Vambora, acompanha aí, rapaziada. Bom dia, dona Gabriela. Isso. É, 7450. Tá no centro, né? Isso. Sabe aquele dia que nada dá certo pra você? Hoje é esse dia pra mim, gente. Agora são 1h35 da tarde. Eu tô aqui em meu furo roxo. Tô aqui em meu furo roxo. E eu peguei aquela corrida da barra. Da barra eu mostrei aqui pra vocês, né? Peguei aquela do centro. Do centro eu fiquei basicamente uma hora lá no centro, gente. Bem posicionado no centro e não tocava nada. Aí eu fui tentar parar. Onde eu sempre paro, tinha um guarda. Mudei de lugar. Rodei vazio. Nada, 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 nada. Depois de 1h, tô com a corrida pra pé o furo roxo. É, pela 99 com duas paradas. Corrida ruim, tá? R$60,00, duas paradas. Mas eu falei, ah, vou fazer porque aí eu tô próximo de casa, né? E, tipo assim, com a demanda ruim desse jeito, é melhor tá próximo de casa. Aceitei. Quando eu tava indo buscar, tocou pra Nilópolis, pela Uber. Sem parada. Aí eu aceitei, cancelei a da 99 e fui na da Uber, né? Deixei o passageiro aqui e pegou uma corrida de Nilópolis pra ver o furo roxo. Aí eu falei, pô, corrigi pra ver o furo roxo, top, né? Vamos lá, era pra ver o furo roxo não, era pra Banco de Areia. Pertinho aqui de atravessar. Aí a corrida era 12 minutos... Tá até tocando. Ninguém tá tocando. Mesquita. A corrida era 12 minutos... É, 12 minutos, não. Era R$12,00, era 15 minutos e 5 quilômetros. Olha pra quanto tempo a corrida foi, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 24 minutos, rapaziada. 24 minutos. Teve algum acidente ali, o bombeiro já tava lá. O engarrafamento do caramba. E a corrigida de 15 minutos foi pra 24, rapaziada. Dei R$12,00. Não recalcula. Ou dei 5 quilômetros. E é isso. Esqueci minha marmita. Por isso que eu tô indo em casa comer. Esqueci minha marmita em casa. Eu crente que minha marmita tava aqui dentro do carro. Esqueci. Na geladeira em casa. Então eu vou em casa, vou comer minha marmita. E quando eu acabar de almoçar, eu saio de novo. Vou tentar fazer esse valor. Vou pegar minha esposa no trabalho hoje, que eu levei ela. E vou tentar ainda fechar pelo menos uns R$300,00 aí, cara. Então acompanha aí, rapaziada. 2 e 32, tá? Acabei de pegar uma corridinha agora. Tava em casa. Terminei de almoçar. Liguei o aplicativo. E aguardei lá uns 15 minutos. Tocou algumas corridinhas. Agora tô com uma de R$9,00. Três quilômetros pela 99, ó. Tô indo fazer, valeu? Bora. Vamos voltar na ativa de novo aí, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. É dona Luana? Sim. Tem um paraíso. Ah, é, né? A gente vai botar aqui, gente. Tá com cara que vai chover, né? Claro. Aí que eu acho. Eu tava falando que no final de semana vai ser de muita chuva. É mesmo? Só Deus por esse povo, né? A 99 tem ficado muito ruim, mas se tu conseguir fazer as corridinhas curtas que tem nela, mesmo sem dinâmico, pagando R$9,00, cara, tô aqui só nessas. Boa tarde. Boa tarde, dona Isabelle. Tudo bem. Tudo bem. Ai, obrigada. Tá todo mundo recusando. Tava todo mundo recusando? Tava todo mundo recusando. Que isso. Então, eu vou deixar tranquilão. Essa rua aqui, onde pediram o aplicativo, essa corridinha de R$9,00, era uma rua onde eles estavam pedindo o aplicativo e estavam roubando as pessoas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu botei que eu cheguei, ó. Tá vendo aqui? Essa é a rua, tá vendo? Ah, aqui, ó. Vai sair ali no portão, ó lá. E é aqui. Olha lá. Deu tchau ali, ó. Tchau. 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 Desculpa. Oi, boa tarde. Aqui. Bronze é difícil. É, minha amiga, tá vindo? Tá vindo? Tá. Colega, eu ia te fazer uma pergunta. Fala aí. Se não for incômodo. Fala aí. Tem como subir lá em cima rapidinho e vão comprar um maconhão de cinco? Não. Não precisa não, cara. Tá vamo. Vamo, depois eu vamo. Boa tarde. Boa tarde. Raiando mesmo, né? Isso. Rapaziada, cês viram que doideira, amor. Mano, a mina não conseguia nem ficar em pé. Tão doidona que ela tava. Ela não conseguia nem ficar em pé. Caraca, que verdadeira. Jovem. Jovem. Rapaziada, tô aqui em Balfo Roxo. Fazendo as cracudinhas, né? E agora, olha a corrida que tocou. Olha o nome do passageiro. Mãe. Tô indo lá fazer a corrida pra mãe. Vambora. Essa corrida eu não posso negar. Tem que fazer com muito carinho. Mãe. Mãe, a gente não pode dar mole. 3,55 agora. Eu tô com 45 reais na 99 e na Uber, 215 reais. Totalizando aí 260 reais, né? O ideal é a gente fazer 300 até as 5 horas. 5 horas eu tenho que pegar minha esposa no trabalho. Então, só vou trabalhar até esse horário. Tô fazendo as cracudinhas aqui pro Balfo Roxo. E tem dado certo. Olha essa aí. Olha que coisa horrível. Sai fora. E vamos ver. Eu desativei aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa que preste aqui. Tem não. Deixa eu mostrar pra vocês que eu desativei o negocio. Tá vendo? O negocio tá horrível, gente. Pagando abaixo de qualquer coisa que você imaginar aí, cara. É um por um no negocio. Então, já desativei. E tentar pegar alguma coisa aqui no normal, no pop mesmo. Pra ver se paga melhor. Valeu? Tamo aí, ó. 215. O mapa tá anêmico. Tem nada no mapa. E a gente tá aqui na piã ainda. Vamos tentar fazer esses 300 aí. Tem que trabalhar agora, então, a 40 reais a hora pra gente finalizar aqui os 300 reais. Vambora. Finalizamos aqui mais um dia. Graças a Deus, pessoal. Vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Eu peguei minha esposa lá. Viemos pra casa. E graças a Deus deu pra fazer um bom valor, tá? Eu acho até que a gente conseguiu ficar na meta dos 200 limpos. Vamos lá. 222 reais na Uber com 5 corridas. Deixa eu mostrar essas corridas aqui pra vocês. Aqui, ó. Ah, ó. Essa corrida é de 900 metros. 3 minutos, gente. Foi só pra subir uma rua. Mostrar as outras aí pra vocês. E a primeira do dia, essa de 88 reais aí, tá? Modo compacto dá pra ver todas de uma vez só. Valeu? Vou voltar aqui e vamos ver na 99. Na 99, eu consegui fazer umas corridinhas legais. 63 reais na 99. Seis corridas, gente. Olha as corridinhas que eu tava fazendo na 99, ó. 2.4 quilômetros. Qualquer uma aleatória, ó. 1.5. Essa outra aqui, ó. Olha lá. 3.4. Uma de 13 reais. Deixa eu ver. 2.8. Tá vendo, gente? Então, consegui fazer umas corridas bacanas aqui na 99. Que totalizou aí 63 reais. Então, vamos fazer as contas aqui. É 222 mais 63 reais. Ficamos aí 285 reais de faturamento total, tá? Lembrando que a minha média diária é 300. Pra gente tirar 200 limpo. Vamos ver quanto a gente gastou de combustível pra saber aqui, tá? Deixa eu ver. Ele traz 22.4. Guarda aí os 285. Vamos botar 23.4 vezes 3,69. Abasteci na rua. Olha aí, pessoal. 86 reais gasto de combustível. A gente fez 285. Ficamos negativo aí 1 real. Então, é 285 menos 86. Fizemos aí praticamente os 200 limpo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a média de consumo e a quilometragem que ficou boa hoje, tá? Ó, média de consumo 7.2, tá? É porque eu fiz muita corrida curta aqui em Balfurros, tá? Essas da 99 aqui, todas foram curtas, curtas, né? Nem média, curtas mesmo. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 corridas. Todas curtas, tá vendo? Trabalhamos aí em torno de 8 horas e rodamos 162 quilômetros. Vamos ver como é que ficou aqui? Então, foram 285 que a gente fez, dividido pra 162 que foi a quilometragem que a gente rodou. Ficamos numa média aí de quilometragem a 1,75. 1,75 quilômetros. Melhor que todos os dias que eu faço corrida só longa, né? É isso que eu falo com vocês, que é consertar o KM, tá? A gente saiu de manhã, fizemos algumas corridas que pagam um pouco por KM. E no final do dia, aqui em Balfurros, fazendo as corridinhas curtas, conseguimos consertar, melhorar esse KM. Isso porque foram corridas sem dinâmico. Se for um dia que tem dinâmico aí, a quilometragem fica top. Valeu, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.